Na tag de volta, dia de Grenal, na Libertadores, isso mesmo galera, vamos para as informações então de hoje e lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol nesse aplicativo onde eu consigo ver diversas notícias do mundão da bola, inclusive notícias do Grêmio e qualquer time do mundo e acompanhar também campeonatos, tabela, classificação, jogos e estatísticas de qualquer campeonato aí, então baixa, o link vai estar na descrição, tanto para Android como para iOS, fechou? Mano, vamos então para o vídeo, vamos falar então sobre algumas coisas, algumas coisas Começando, vamos falar então primeiro do Grenal, vamos falar do Grenal, o que nos espera para hoje galera Hoje, Grenal, Libertadores, Grêmio, não digo uma crise né, porque não estamos em crise mas era o início de uma crise, quem sabe, se perder hoje pode complicar, pode complicar Eu acho que é um Grenal cara, falando em macro né, falando em questão de dirigentes, de clubes, sabe, deles, deles, lá em cima, dos clubes Eu acho que se forem por uma lógica de um ajudar o outro, seria um Grenal de empate Porém, não sei se os dois times iriam querer isso Eu acho que vai ser um Grenal que os dois vão querer ganhar, obviamente O Inter, por estar aí com nove grenais sem ter ganhado E o Grêmio estar com essa pressão de estar mal, ter perdido na Libertadores Está se recompondo aí o elenco, então precisa trazer uma vitória para a torcida gremista Então, é igual eu ouvi hoje no Donos da Bola, os caras falando Um empate, um empate não, uma derrota, tanto para o Grêmio quanto para o Inter Seria uma pressão muito grande cara, seria muito horrível E uma vitória seria muito bom Só que a derrota seria muito mais pesada do que a vitória, entendeu Tanto para um como para outro, acredito eu Mas o empate deixaria equilibrado para ambas partes Mas é aquela coisa que eu falei, vai ter aquela cobrança eu acho mesmo se tiver esse empate Não como se fosse uma derrota Mas vamos ver no que vai dar Essa é a minha opinião sobre o Grenal Também o que eu posso falar sobre o Grenal para vocês É a possível escalação, tá galera De acordo com informações do site Globo Esporte O Kahneman sim está recuperado de lesão Será o titular do Clássico Por outro lado, ainda segue fora o Jeromel Então o Rodrigues deve ser o substituto de Pedro Jeromel Com isso, o Grêmio deve ir a campo com Vanderlei no gol Vitor Ferraz à direita, que vocês já viram que ele se recuperou Jogou contra o Palmeiras Zaga com Rodrigues e Kahneman Lateral, Diogo Barbosa vai estar na lateral Lucas Silva, Matheus Henrique Darlan, Alisson, Pepe e Diego Souza Então o Pepe também vai a jogo O Pepe também vai a jogo O Jeromel é aquela coisa Segue lesionado A gente viu ontem o vídeo dele mancando ali fora Do treino Tentou treinar, mas saiu com a chuteira na mão Porém, galera Porém, pode pintar uma surpresa Pode pintar uma surpresa É Grenal Os jogadores dão sangue para um jogo como esse Então, quem sabe aí O dia é longo, né velho Quando vê ele se recuperou de ontem para hoje Não sei Então a gente pode esperar uma surpresa Mas a princípio a escalação é essa Beleza? Galera, eu vi uma outra loucura hoje Eu vi uma loucura hoje Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês Sobre a negociação do GMPR Eu vou dizer para vocês que eu não sei a fonte Eu vi numa página no Twitter Então não tem fonte Cravada sobre Sobre isso, tá Mas O que O que se diz é que o GMPR Poderia estar saindo do Grêmio Para a entrada de outros jogadores do Palmeiras Primeiro, o Grêmio teria 100% do passe do Do Diogo Barbosa Levaria o Gustavo Scarpa E mais o Rony Essa informação Mas cara, eu não Como eu já falei Não Acho que isso aqui é uma fonte Não Isso é uma coisa que eu li na internet, tá É só trazendo para vocês Que eu dei uma lida sobre isso Se pintar algo sobre Aí pode ser que tenha algum fundamento Mas eu queria saber a opinião de vocês Se fosse assim Se vocês aceitariam Ou Acho que não O GMPR tem que continuar Tem que dar mais sequência para o Guri E ver o que vai dar Eu quero a opinião de vocês E galera Eu sei que muitos querem saber sobre Cavani Como é que está essa história Então Cavani Temos Sim Informação Duas informações Na verdade sobre o Cavani Tá Primeira delas A gente estava esperando aí Que o Atlético de Madrid Ia sair Está jogada, né Por conta de ter contratado O Soares Porém Saiu informações aí Que o Atlético de Madrid Queria O Cavani também Mas Isso foi negado Foi negado Um jornalista chamado David Sanchez Confirmou o seguinte Diego Costa Recebeu Uma importante Oferta De um clube Da Premier League Sim Confirmado A saída do Diego Costa Vai ser confirmada Tá Então O Atlético de Madrid Vai ter que recompor Esse Outro atacante Porém É o seguinte Continuando O ambiente do atacante Além do Atlético Tenta Convencer o jogador De futebol A aceitar a oferta Também seria Já escolhido Substituto Raul De Thomas O Cavani Está Descartado Pelo Atlético de Madrid Essa informação De David Sanchez Do 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 jornalista Que colocou agora Há pouco no Twitter Então O Raul De Thomas Que hoje Já está jogando No Espanhol Então Esse seria o substituto Aí Para o Diego Costa Já que gastaram Bastante no Soares Eles não iam suprir Cavani E Soares No ataque Não iam ter A grana suficiente Para isso E aí você me pergunta Tá E o Fernebate O que aconteceu Com o Fernebate Que mano O Fernebate Estava marcando em cima O pessoal Falando lá No Instagram Dele Não sei o que E tal Tal Então mano A gente tem informação Também sobre o Fernebate O Fernebate A princípio Segundo o Ben Esports Ele fechou Parece que Deixa eu até confirmar Aqui o nome Do time O nome do jogador Ele fechou Com um atacante Lá do Aston Villa Deixa eu só Confirmar O nome Desse jogador Do Fernebate É o Eu não sei Como é que Pronuncia É Embuana Samata Isso segundo Informações Do Ben Ben Esports Ben Esports Então a princípio O Fernebate Também já está fechado Com o seu atacante Cara Os clubes estão fechando As portas O mercado Fecha Da Europa Lá no dia 5 Até o dia 5 O Carvalho tem Para ir para algum clube Para jogar uma Champions Que ele tanto sonha Então as janelas Estão se fechando As portas Estão se fechando E o Grêmio Segue na luta Ali E acredito Que essa será A opção Do Cavani Cara Não tem outro time Não tem outro time A não ser o Grêmio Por enquanto Então a gente vai Seguir Vendo Para ver O que Acompanhando Para ver o que Vai dar Essa novela toda Beleza Cara Sinceramente Espero que sim Cavani Venha para o Tricolor Mas se não vier Vamos atrás de outros E vida que segue Mas até lá Vamos acreditar Até o fim Fechou? Mano Muito obrigado Por todos Que estão acompanhando O canal Rumo Aos 200 mil inscritos Muito obrigado A todo o carinho Que eu tenho recebido Tanto no Twitter Como no Instagram Mano Sensacional mesmo A gente vai chegar A gente vai chegar A gente vai assistir 200 mil inscritos Eu tenho certeza disso Muito obrigado A todos Muito mesmo Cara Falta muito pouquinho Para os 193 mil A gente está com 192,900 Falta pouquinho Então se inscreve No canal Fechou? E manos Também Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Aqui Marlon NTG No Instagram E lá no Twitter Por enquanto É no tag Fut Mas eu vou mudar Em breve Também para Marlon NTG Para ficar padrão Minhas redes sociais Pessoais Beleza? Um forte abraço Galera Até o próximo vídeo Tamo junto Um abraço Falou e fui Tchau 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 Tchau, tchau